Olá, xalão, graça e paz, estamos aqui querido com mais um momento com Deus, lembrando hoje estamos no momento de ceia do Senhor, daqui a pouco estaremos celebrando a ceia do Senhor aqui na igreja, e um momento de comunhão, um momento de intimidade, um momento de perdão, um momento de nós buscamos ali reconciliação tanto com Deus como também com os homens, não que seja só nesse momento, porém o momento que o Senhor pede para que nós venhamos a estar buscando justamente nessa área, querido deixa eu dizer algo para você nesse momento amado, nessa oportunidade que Deus tem nos dado, o Senhor Jesus disse que quando nós nos ajuntamos para esse momento querido, quando nós nos ajuntamos para comer, para beber, para nós esperarmos uns pelos outros, porém para nós perdoarmos uns aos outros, para nós amarmos uns aos outros, para nós liberarmos o perdão às pessoas, para a mesma misericórdia que Deus usou para com as nossas vidas, para que nós venhamos a usar com as pessoas também, não só nesse momento claro, mas exclusivamente nesse momento, nós venhamos a refletir na grandiosidade de Deus, no poder de Deus querido, naquela graça maravilhosa que o dia nos alcançou, e também nós devemos liberar sobre a vida de outras pessoas também amado, assim como nós amamos e vamos perdoados, assim também precisamos amar e precisamos também liberar o perdão sobre a vida das pessoas, mas Jesus disse querido, muito mais ainda, aquele que não comer do corpo, não beber do sangue dele, não tem parte com ele, ou seja, precisamos participar do momento da ceia do Senhor, nesse momento com Deus querido, eu chamo você nessa manhã, nessa noite aliás do nosso culto, para participar desse momento com Deus, existem pessoas irmãos que dizem, ah hoje não estou bem, hoje não vou participar da ceia, hoje não estou bem, hoje não vou na igreja, porque é ceia do Senhor, e como é que eu vou participar da ceia, não muito bem, Deus nunca disse isso para nós, olha você não está bem, nunca participe, está bom, muito pelo contrário, Ele pede para que nós venhamos a consertar aquilo que não está bom, pede para que nós venhamos consertar aquilo que não está certo, e Ele diz, para que nós aí então venhamos a compartilhar, a participar da ceia do Senhor, então Ele pede para que haja conserto, porque a palavra do Senhor diz, não deixe pôr o sol sobre a vossa ira, ou seja, se você tem que acertar alguma coisa querido, acerte hoje, não deixe para o dia de amanhã, porque amanhã não pertence a nós, então ou seja, se não tiver o amanhã para nós, então vamos morrer todos desconcertados, e com certeza iremos ao tribunal de Deus, amado, deixa eu dizer algo para você mais ainda, nesse momento querido, que Deus tem nos dado oportunidade, nesse momento com Deus, querido, participe da ceia do Senhor, é um fortalecimento para a sua vida, participe querido da ceia do Senhor, é um momento especial, único, exclusivo, que Jesus, Ele participou aqui querido, e distribuiu a ceia aqui, conjuntamente com os seus discípulos, e olha só querido, a importância de tudo isso, Jesus disse que muito anseia, comer dessa ceia no Reino dos Céus, ou seja, significa que é um momento querido, especial, significa que é um momento único, significa querido, que é um momento maravilhoso da parte do Senhor, para Jesus querido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que é um momento que Ele anseia muito, ou seja, o desejo do coração do Senhor, seria participar dessa ceia no Reino dos Céus, ou seja, significa que é um momento maravilhoso, preparado por Deus, e Deus preparou para cada um de nós nesse momento, então querido, deixa eu dizer algo para você, antes de nós participarmos dessa ceia maravilhosa lá na Glória, participemos nós aqui na Terra, enquanto Deus está nos dando vida, enquanto Deus está nos dando oportunidade, enquanto nós ainda não fomos recolhidos querido, nós vamos trazer as coisas de Deus aqui para a Terra, para as nossas vidas, nós vamos trazer o Reino de Deus, para cada um de nós, e vivermos o melhor daquilo que Deus tem preparado e programado para cada um de nós, amado, vamos viver aquilo que Deus tem querido para as nossas vidas, sabe, Deus tem coisas tão grandes para cada um de nós, amado, mas nós precisamos desfrutar, nós precisamos querido, ir além querido, nós precisamos amado, abraçar a causa do Evangelho, querido, eu te convido nesse momento a participar da ceia do Senhor, porque eu tenho certeza que a tua vida vai ser abençoada, eu tenho certeza querido, que a tua vida querido, vai ser fortalecida na presença do Senhor, se você não está bem, conserte sua vida com Deus, reconcilie querido, com Deus e também com os irmãos, se esse é o caso, mas participe da ceia do Senhor, eu tenho certeza que Deus Ele vai te reconhecer querido, de uma maneira diferenciada, eu tenho certeza querido, que Deus vai te entender e te atender no céu querido, de uma maneira diferenciada em nome de Jesus, como filho e como filha de Deus, amém amado, Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus, amém, eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Xalão de Vila Helena, aqui na cidade de Sorocaba, logo mais no finalzinho querido, teremos aí o anúncio, para que você esteja se inscrevendo no nosso canal, também mais no final, você terá aí os endereços e os rios de culto da nossa igreja, em nome de Jesus, eu fico por aqui querido, declarando que a graça e a paz do Senhor seja contigo, e até o próximo momento com Deus, Deus abençoe. E aí pessoal do Youtube e do Facebook, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Vitor, estou aqui pedindo que você se inscreva neste canal aqui, que isso é importante, nos ajuda muito, mostra que você gosta deste conteúdo e muito mais, e também já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve e tudo mais, compartilha com o tio, com a tia, com a família inteira, para que também mais pessoas possam estar vendo este conteúdo, e né, posso estar conhecendo mais gente aqui, e é isso, valeu, falou, Jesus te ama, é nóis!